E ora sete e quatro, Neto LX Meu estilo de vida é esse, é o que mais me incomoda Virar na vida o ano que parada na minha porta Não precisa se perguntar, a lei da vida é essa Os nascem pra seco e outros nascem pra brilhar Os nascem pra seco, outros pra colar com o bonde Tem que ter conceito, pois pouco dinheiro e fama faz cabeça não Hoje o virote é certo, na casa das meninas Enquanto as dão, corre a gente fortalece a firma Pegar mas não se apega, não vai se impressionar Hoje tá com você, amanhã não vai estar Hoje o virote é certo, na casa das meninas Não vai estar, não corre a gente fortalece a firma Pegar mas não se apega, não vai se impressionar Hoje tá com você e amanhã pode não estar Show! Viola sete e quatro, Neto LX Sucesso! Estilo de vida é esse, é o que mais me incomoda Virar na vida o ano que parada na minha porta Não precisa se perguntar, a lei da vida é essa Os nascem pra seco, outros nascem pra brilhar Os nascem pra seco, outros pra colar com o bonde Tem que ter conceito, pois pouco dinheiro e fama faz cabeça não Hoje o virote é certo, na casa das meninas Enquanto as dão, corre a gente fortalece a firma Pegar mas não se apega, não vai se impressionar Hoje tá com você, amanhã não vai estar Hoje o virote é certo, na casa das meninas Enquanto as dão, corre a gente fortalece a firma Pegar mas não se apega, não vai se impressionar Hoje tá com você e amanhã pode não estar Show! Viola 7 e 4 Neto LX Viola 7 e 4 Neto LX, o gurdinho mais gostoso do Brasil